O que é meu grau? Você não tem um brinco de flexibilidade Aí tá complicado, você é plástico Minha mente é ágil, igual mulher elástico Pra você entender, você não sabe o básico Não tem a força e não sabe o que é tático Um são eu entendo, deu pra entender Um são MC, outros só tentam ser Isso é diferente, então hoje cê cai Eu já falei moleque, então respeita que eu sou o seu pai Que é flow brabão, é flow brabão Na minha frente cê parece um cachorro babão Bagulho que é louco sabe que eu faço um free Sou tão bolado que meu filho tem pendigris Cê não entende, não tem a pendigris Até porque cê sabe que seu filho não vou pedir Até porque cê sabe que eu sou ardente Igual gengibre, eu bato igual cachorro e a mordida é de tigre A mordida é de tigre, você é ardente Eu fluo igual água e cê apanha igual corrente Você é otário, então você já cai Não tem vocabulário, mônica que você tá ligado e hoje cê sai Demorou que eu entendo qual que é a ritma Mas eu chego aqui de forma íntima Porque a causa ela é legítima Corrente eu sou bubo e velho, é corrente marítima Cala a boca chapa, é declínio Chega de forma íntima é fácil, difícil é matar seu inimigo íntimo Isso é diferente, então pega referência Sem tentar comigo, mas só mostra truculência Fechou, bonitinhos, que coisa mais linda O papai está todo orgulhoso, terminou a volta DJ E quem quer uma batalha pesada, violenta, sangrenta a mão pro alto e grita o seu crânio Coisa linda, família DJ, aperta o play e deixa ele se matar Você tenta, você tenta Mas nessa fita com certeza que você só lamenta Porque aqui mano não argumenta Água corrente, tô tão encampetado Bebendo até água venta Bagulho que é louco, mas hoje não vou vencer Porque você vai morrer Bagulho que é foda, mano na moral Depois cê me fala como que é e o outro plano escral Eu vou morrer, passamos assim Vou morrer desgosto, porque você é muito ruim Aí tá complicado, como que funciona Até porque batalha boa não funciona Cê bebe água venta, que ironia Mas você rimando assim, meu Deus, Ave Maria Por que que eu quis pra aguentar Seduz, desse jeito eu joguei pedra na cruz Cala a boca, chapa, eu prospero Ave Maria, pra você a oração sempre vai ser credo Bagulho que é louco, porque você é ruim Errei, 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 mas tudo Cê não entende, coisa de você é banal Minha vida é oração, pois minha alma é um plano espiritual Muito além dessa humanidade Então sempre respeita, só joga na batalha, uma divindade Cala a boca que você não elabora Você tá ligado, mano de mano Você só chora, sua rima é oração Você só degola, mas olha, ora só, a hora do cê ir embora A hora do cê ir embora A gente tem que ser, pelo amor, é racionais Eu vou chorar por já lágrimas de vencedor Até porque cê não entende se é canária Eu sou medalha de ouro, você é de lata Cala a boca Faça muito barulho, família Que essa batalha foi bonitinha Muito obrigado pra quem fez muito barulho Vocês moram todos no meu coração Eu vou esconder o olho de cada Amanhã a hora que eu levantar eu vou lembrar O rosto de cada um aí que gritou Muito obrigado, meu família Só agradeço essa atenção maravilhosa de todos Certo? Pela ordem Vocês ouviram, vocês decidiram quem vai ser o campeão Certo? Barulho para a F-19 Barulho para a Jornal Jornal por 4 votos é o campeão Faça muito barulho, família E sai do campeão SORTA DJ Mostra a situação colar Caraca tava nascente Fazia bota que eu não chegava a ganhar Uma batalha Aê Da próxima pode dar até uma medalha Obrigado DJ Esse beat é foda Pra mandar em qualquer roda Mas a gente rodoveia A gente só joga as teia E cê sabe que Jornal sempre tira A chave nas cadeias Nas cadeias na moral Saudade de cola aqui na estação cultural Bagulho que é foda Você tá ligado mano mantendo a pauta Hoje eu coletevi até que mata a aula Porque hoje eu tô levado Eu tô até demais Bagulho que é foda E hoje eu sou mais sagaz Porque cê sabe que é mitico Não muda minha opinião Chato mesmo é DJ Igor Demorou A gente representa até no samba Caraca Cê evoluiu para caramba Muito obrigado por essa batalha boa E cê sabe o sentimento é de pessoa em pessoa E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é respeito E respeito é fundamental